É isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui com o grupo da Jocum, que são jovens com uma missão. Eles que abraçam, assim, ao pé da letra a missão que o próprio Jesus nos outorgou, né, de ir, de pregar o Evangelho. Agora vocês estão aqui falando desse trabalho lindo que vocês fazem, é todo um trabalho voluntário. Como é que funciona isso? É uma... acho que eu vou... posso começar? É uma lógica, Celeste, que dois mais dois nunca são quatro. O que é mais bacana de perceber é como Deus está comprometido com isso. E quando a gente fala voluntário, tem muita gente que tem crise, porque se a gente for levar isso humanamente sendo pensado, é algo que não vinga. Mas a gente sabe como isso tem a ver com Deus e não com a gente. Então, nós como Jocum, que são jocumeiros, nós somos sustentados aí... O que é regra a falar é que nós somos sustentados por Deus. Ele usa pessoas, ele usa instituições, ele usa quem ele quer envolver, está com o coração disponível para participar disso. Então, tem um tabuzinho aí para ser até rompido em relação a isso. Mas quem é que sustenta vocês? E tem gente que ainda responde, não, são igrejas, né, são amigos, são... Não, quem sustenta a gente é o Senhor através de situações bem diferentes aí, de diversas formas. É interessante a gente pensar sobre o que as pessoas dizem. Se vocês vivem pela fé, eu falo assim, sim, nós vemos pela fé, nós acreditamos em Deus. Mas eu entendo que todos nós vemos pela fé, independente se você crê ou não. Quem garante que você vai receber o seu salário no final do mês? Quem garante que a empresa não vai quebrar? Quem garante que você vai ter saúde para trabalhar até o final do mês? E as pessoas, muitas vezes, elas pensam que o que garante é aquela assinatura na carteira, é você ser um empresário. Mas, na realidade, é você depender totalmente, plenamente, de Deus. Porque, muitas vezes, as pessoas, elas colocam a segurança em coisas. Mas a nossa segurança deve ser em Deus. Então, nós dependemos de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele usa as pessoas. Mas, da mesma maneira que Deus usa as pessoas para me abençoar, nós sabemos que tem pessoas que têm um emprego fixo, uma carteira assinada, que aquele mês Ele teve imprevisto. E o salário dEle não vai dar para cobrir. E Deus, Ele pode usar as pessoas, poder abençoar aquela mesma pessoa, da mesma maneira que Ele nos abençoa. Então, esse voluntariado, Ele vem pela fé que a gente tem em Deus. Então, nós cremos na provisão dEle. E por isso que nós fazemos o que nós fazemos hoje. Em tempos de crise, em tempos de não crise. Porque, no reino de Deus, não tem crise. Para Deus, não há crise. É verdade, é verdade. A gente, aqui na Boas Novas, de alguma forma, tem uma situação similar. Porque nós também contamos, e muito, com o prover de Deus. Trabalhamos na confiança nele. E é impressionante como Ele prover. Isso que você está colocando, muitas vezes, você ter a tua confiança centrada em Deus. E Ele faz coisas que são inacreditáveis. Mas, olha, eu tenho que dizer para vocês que Deus não pode deixar de sustentar alguém que faz o que vocês fazem. De abrir mão, às vezes, de uma carreira, de um trabalho fixo, da carteira assinada, para contar com o prover de Deus. E a gente vê que Ele acontece. Davi, eu vou te dar a palavra, mas eu não resisto a colocar. Recentemente, eu tenho uma sobrinha, a Carolina, que ela decidiu ir para a Jocum, também, assim, com emprego, numa das maiores agências de propaganda do país, pá, 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 pá. Mas, coração, ah, quero ir. E ela foi fazer o treinamento. E, cara, eu acho meu coração como ficou apertado. Mas a Ana, minha irmã, olha na maior tranquilidade. E cada vez que eu levantava 500 coisas, ela dizia, Deus proverá. E foi o que Ele fez. Cuidou o tempo todo. Quando parecia crítico, surgia uma coisa e Deus resolvia, resolvia. E é isso que Ele faz o tempo todo. E eu quero entender. Deixa eu deixar o Davi falar, que ele está aqui, pá, pá, pá. Existe um mito de missões, e muitos pensam que missionários são desocupados, não tinham o que fazer. E a gente vai perceber, em toda a Bíblia, em ações de missionários, são pessoas que estavam trabalhando, como sua sobrinha, tinham emprego, todos tínhamos um emprego, fazíamos algo, ganhávamos dinheiro, e Deus falou, estou te chamando, vem, para cá. Minha graça vai te suprir. E pessoas olham para a gente, pessoas confiam na gente, pessoas investem em nossas vidas, o reino sobre o reino, e a gente vê o agir de Deus, a misericórdia de Deus, o suprir de Deus em nossas vidas. Nenhum, não falta nada para a gente. A gente vê Deus milagrosamente suprindo, a gente dá risada, a gente fica deslumbrado com o agir e o cuidado de Deus, como sua sobrinha, ou tantos milagros que fazem, exatamente. Cada um aqui pode passar duas horas, um dia, um ano, contando histórias de como Deus suprir e Deus é misericordioso conosco. Eu conheço. Essa alegria, né? É gratidão. É isso aí, olha só, eu tenho um recadinho para o nosso telespectador, e aí eu volto com vocês para a gente começar a falar no trabalho nas Olimpíadas. Sabe por quê? No dia 3 de setembro, estreia nos cinemas do Brasil, o filme, você acredita? Um filme cristão, dos mesmos criadores de Deus não está morto. Você viu Deus não está morto? Precisa ver esse agora. Veja o trailer. É o meu marido! Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador. De jeito, ela não se importa em ser salva ou não. Ei! O que eu preciso fazer para minha filha ser atendida? Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse. Não posso simplesmente ignorá-la. Não estou pedindo isso. Está comigo. O que está fazendo não é certo. Quer morrer? Tu pronto. E você? Diga que você é Deus. Por favor, não volte. Eu já ensino onde você está indo. Mas você tem que escolher. Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida. Para a polícia! Para o caminhão! Alguém ajuda! Por favor! Eu preciso de ajuda! Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo. Ela é o caminho. É a verdade. Você acredita? Em breve. E você, acredita? Então não perca. No dia 3 de setembro, nos cinemas. Para mais informações, você pode acessar www.euacreditonacruz.com.br Vocês acreditam, com certeza, né? Com certeza. Diz uma coisa. A Jocum, ela trabalha com evangelismo em todas as frentes? Sim. Em todas as frentes. Em todas as frentes que você puder imaginar, existem pessoas ali compartilhando Jesus. E na área de evangelismo, com artes, com esportes, com tecnologia, com ação social, na área de saúde. Aonde, em todas essas áreas, na área de educação, na área de política, você tem gente trabalhando, trazendo os princípios cristãos e compartilhando a fé em Jesus. E agora, uma ação especial aí nas Olimpíadas. Qual é o projeto, qual é o trabalho que vocês vão estar realizando? Esse movimento, chamado Jesus para Todos, em inglês a gente está chamando Jesus for All, é onde nós temos o alvo de compartilhar Jesus durante as Olimpíadas. Mas o nosso alvo não é que seja algo somente durante as Olimpíadas, mas que seja um movimento que aconteça antes, durante e depois. Nós acreditamos que devemos compartilhar Jesus para todas as pessoas, a tempo e fora de tempo. Então, nós temos mobilizado o Brasil, não só as igrejas do Rio de Janeiro, mas a igreja brasileira, para ser uma com a igreja do Rio de Janeiro. Porque é um evento que geograficamente acontece no Rio de Janeiro, mas acontece no Brasil. Então, nós sabemos que o Brasil todo, ele vai ser influenciado por isso. Por exemplo, a tocha olímpica, ela vai cruzar mais ou menos 250 cidades no Brasil, 100 dias antes dos Jogos começarem. Então, algo que Deus colocou no nosso coração foi a gente fazer 24 horas de oração, 7 dias por semana, 100 dias antes de começar os Jogos. Nós já começamos a mobilizar a igreja brasileira para isso, para ter esse relógio de oração. E como a gente começa a orar, Deus começa a falar mais coisas. Então, além dos 24 horas de oração 100 dias antes, nós vamos ter 100 dias de evangelismo pelo Brasil. No dia que a tocha estiver cruzando as cidades do Brasil, então hoje a tocha está cruzando Brasília. Então, nesse dia, a igreja de Brasília vai estar nas ruas, compartilhando as boas novas de Cristo com as pessoas. Porque nós sabemos que existe uma grande implicação que, durante os Jogos Olímpicos, muitas coisas crescem também. Uma delas é o tráfico humano, exploração sexual, muita gente vem com esse objetivo e com esse interesse. A gente sabe que, infelizmente, existe uma mídia que é feita lá fora sobre o Brasil, que esse é um bom lugar para se fazer isso. Então, nós acreditamos que como igreja de Jesus, como corpo de Cristo, nós podemos mudar essa realidade. E quando a igreja começa a orar, a igreja é a resposta de oração. Então, é algo que nós acreditamos que vai mobilizar muita gente. Então, o Brasil está se mobilizando para isso, para somar com a igreja do Rio de Janeiro, para ser parte disso. São mais de 200 nações que estarão aqui, mais de 500 mil pessoas vindo para cá, fora os mais de 10 mil atletas que estarão aqui na cidade. E nós queremos trabalhar nas áreas mais distintas, com esporte, arte, cultura, comunicação, tecnologia, família, para que nós possamos conquistar o direito de ser ouvido pelas pessoas e, de uma maneira relacional, da mesma maneira que Jesus fazia, a gente poder compartilhar e a gente levar a igreja para a rua. E nós já começamos isso aqui no Rio de Janeiro. Começamos já com seminários de evangelismo. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, ali na região de São Gonçalo, treinando a igreja e levando o pessoal para a rua. A experiência foi fantástica. Pessoas foram salvas, pessoas foram curadas nas ruas, eles oraram por enfermos. E as pessoas ali foram curadas. E o nosso desejo é que cada cristão possa fazer isso de maneira natural, até que os Jogos comecem. E nos Jogos, a gente vai ter um grande repouso. Gente do mundo inteiro vindo para cá, compartilhando Jesus, junto com a igreja que está aqui no Rio. Que maravilha, que maravilha, né? Mesmo nesse período pré-olímpico, as igrejas que quiserem se engajar, as pessoas que quiserem se engajar, como é que elas podem fazer? Porque, imagina isso, né? Se a tocha vai passar e nesse momento a igreja local, ela vai estar participando junto. Quem mais? Quem pode participar? Todos podem participar, na verdade. A gente tem aí uma forma de receber inscrições pelo próprio site do movimento, que a gente vai estar deixando disponível, para participar em qualquer uma das ações que vão estar acontecendo, nesse pré, nesse durante, nesse pós. Quando, ao chamar esse movimento do ano-olímpico de movimento, a gente crê exatamente isso. Já estamos orando pelo Rio de Janeiro. Já existe uma história de Deus acontecendo aqui nessa cidade, uma relação de amor, né? Então, é por isso que é um movimento. O ano-olímpico é um ano, talvez, de nós, literalmente, reconhecermos uma oportunidade, que o próprio Deus está nos dando, né? Para crescermos nas ações, crescermos nessas formas de atuar, né? Então, quem quiser, para qualquer tipo de atuação aí que a gente tiver, nós estamos fazendo um cadastro de equipes que estão vindo de fora do país, acho que o Gil vai, talvez, tocar nesse assunto daqui a pouquinho, e mapeando essas iniciativas que vão estar acontecendo aí na cidade do Rio de Janeiro, algumas no interior do estado, e que todo mundo pode se envolver, né? Nos trabalhos de rua, nas campanhas de oração aí, nos... O nosso grande desafio é mostrar que não é só Jovens Comissão que vai estar trabalhando. Então, muito só a Jovens Comissão está vindo. Na realidade, estamos junto com outras organizações, uma rede, a gente tem um movimento Braços Abertos 2016, é um site, e com essa rede, mobilizando organizações, igrejas, onde todos possam olhar o que está acontecendo. Então, várias organizações vão estar trabalhando, várias igrejas, não é uma organização, são todos juntos, somando com a igreja no Rio, para fazer diferença, para somar com a igreja, uma igreja ativa, uma igreja que ama, uma igreja que faça oportunidades, que a gente possa, junto com todos, ver o nome do Senhor glorificado. A gente vai ver o movimento, tanto pelo Movimento Braços Abertos 2016, onde fazemos parte, iniciamos isso, como Jovens Comissão, as pessoas vão poder olhar o site, e falar, eu quero participar disso, eu gosto disso aqui, eu me identifico com isso que vocês estão fazendo. Desde distribuir um copo com água, ao evangelismo, a subir uma comunidade, a estar na praia falando. Então, eu acho que essa é a nossa grande alegria, é ver o corpo de Cristo junto, somando e fazendo diferença aqui no Rio. Perfeito. Existe diferença no treinamento que é feito, normalmente, para a participação das atividades da Jocum, e esse treinamento específico, feito para um momento de Olimpíadas, para um momento, assim, de uma mobilização nacional? Eu já preciso ir para mais um intervalo, vou dar minha paradinha e eu volto com essa questão. Tá bom? Vamos lá.